Música Auditores de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios estão auxiliando a CPI da Assembleia Legislativa que investiga irregularidades na contratação de shows pela Goiás Turismo. Os auditores Caleb Lourenço, Roberto Vidal e o secretário de licitações e contratos Vinícius Bernardes Carvalho estão analisando documentos referentes às empresas e artistas que realizaram eventos nos últimos três anos no Estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo deputado Cláudio Meirelles, suspeita de que contratos tenham sido superfaturados. A CPI está na fase de coleta de dados. Um dos ouvidos pela comissão foi o Procurador-Geral de Contas Interino do TCE, Fernando dos Santos Carneiro. O secretário de licitações e contratos do TCM falou sobre o assunto. Foram selecionados para análise 300 e poucos processos, em torno de 330 processos, e destes acredito que em torno de 280 já tenham sido analisados. Então em breve essa parte de análise técnica formal das contratações já deve ter sido concluída. Tanto os técnicos do TCE como do TCM estão colaborando aqui com a Comissão Parlamentar de Inquérito, verificando toda a parte contábil dos processos e das supostas irregularidades lá da Goiás Turismo, irregularidades essas denunciadas através de uma representação pelo Procurador de Contas da Corte do Estado de Contas. E o TCM está participando, quero agradecer todo o corpo administrativo do TCM, através do seu presidente, que nós solicitamos de imediatamente foi fornecido a nós o auxílio através dos técnicos. O técnico Vinícius está aqui todos os dias colaborando, pesquisando e analisando os processos. E esperamos que realmente seja verificado e se realmente for constatado alguma irregularidade, não tenha dúvida que a CPI vai se posicionar e vai encaminhar todas essas irregularidades, que são essas irregularidades que estão sendo investigadas pela CPI com auxílio do técnico do TCM e do TCE. Vamos encaminhar ao Ministério Público, que é o órgão que vai tomar as providências no sentido de reparar o dano. Isso se realmente for constatado, se houve ou não algum prejuízo ao erário.